Um curso gratuito e à distância vai treinar 15 mil pessoas que desenvolvem ações de prevenção do uso de drogas. As inscrições já estão abertas. Ao vivo, a repórter Isabela Zevedo tem mais informações. Boa noite, Isabela. Olá, Odilei. Boa noite. Boa noite a todos. Entre os temas do curso estão técnicas de intervenção junto aos usuários de drogas. Sobre esse assunto eu converso agora com o Leão Garcia, do Ministério da Justiça. Diretor, esse curso é focado nas lideranças religiosas, não é isso? Boa noite. Boa noite. Esse curso é focado para lideranças religiosas dos mais variados credos e tem como objetivo dar a essas lideranças mais informação na sua atuação, no trabalho que elas já fazem em geral, na prevenção, principalmente na prevenção do uso das drogas. O senhor podia dar mais informações? É à distância? Quanto tempo duram esses cursos? Olha, é a terceira edição já do curso que nós estamos fazendo. Ele tem 15 mil vagas disponíveis, é um curso completamente à distância, ou seja, a pessoa faz usando internet, recursos de vídeo, tem também o material escrito. Quem está oferecendo o curso é uma parceria com a Universidade Federal de São Paulo e ele tem uma duração aproximada de três meses. Essa é uma das ações do governo no combate às drogas. Tem outras várias ações? Isso. O governo lançou o programa Crack é Possível Vencer em dezembro de 2011 e desde então vem realizando uma série de ações. A principal delas é fazer um grande aumento da rede de cuidado às pessoas que têm problemas com drogas. Então, a rede de saúde, com os CAPS, as unidades de acolhimento, as internações em hospital geral, também parcerias com comunidades terapêuticas que muitas vezes são ligadas a lideranças religiosas. E para fazer essa rede funcionar melhor, é preciso também garantir a formação das pessoas que vão trabalhar na rede. E por isso esses cursos que a Senad, o Ministério da Justiça, está oferecendo. O curso de lideranças religiosas é um dos cursos. Nós temos seis cursos voltados para públicos diferentes, cada um deles com a ideia de dar mais informação e capacitação para quem está lidando com o público nessa questão complexa que é a questão das drogas. Muito obrigada, diretor Leão Garcia, pelas informações. Se você ficou interessado, basta acessar o site fénaprevenção.senad.gov.br sem os acentos. Ao de lei.